É meu amigo, é o seguinte, se você faz freestyle, você conhece talvez o TH do Rimas Elaboradas Mas se você não faz e você gosta de ver aquela rima que toca na ferida, é aqui o lugar certo que você clicou O mesmo dedo que toca na ferida é o dedo que você dá o like aqui pra gente E se você quiser deixar um comentário, também podemos mandar um salve pra você no próximo vídeo É só deixar seu nome aí, beleza? É meio chato né véi, quando você tá naquela situação rimando e aí o cara vai e solta uma rima pessoal né véi Tipo aquela rima que machuca né véi Mas os MCs não tão nem aí não, as vezes eles soltam mesmo Para de graça meu mano, eu falei que você parecia o puro osso de repente Mas é mentira, você não é o puro osso, puro osso sou eu, que a morte tá na sua frente E sabe meu mano que não fica no caminho Você falou da rima, mano ela vem, que ela rima mais que tudo, tá rimando fraquinho Tô rimando fraquinho, mas mano tá bom assim, eu faço isso do início ao fim Quem é você pra falar de mim? Falaram que a morte era feia, mas eu não pensava que era tanto assim Nem assim não tem o medo Te encaro, tá ligado cuzão Já ponto rima, não te aponta o dedo É, pode crer meu mano Deixa só eu te dizer Você pode até apontar o dedo pra mim Vai ter um pra mim e três dedos pra você Aê meu mano, na moral Esse aqui é o proceder Tão vendo você apoiar Corre não, corre não, tão falando pra você O meu parceiro tá equivocado Acho que você já ouviu errado Eles pararam caralho, cuzão Esse verso do Johnny é decorado Eu tava te sabendo do outro lado Nunca corri, mano, eu tô na sua frente Você é a morte, eu sou a vida Minha rima agora acaba com o presente Casa pra limpar, comida pra fazer E uma porrada de som pra escrever Rectos pra gravar Você acha mesmo que eu vou perder meu tempo Devorando pra você Acabei contigo Nas minhas contas, três já serve Manoel vou te ganhar Sabe por que agora Manoel vou te passar Você é talentoso, vai senão Ele nasceu com talento Eu vim com a bocação Que talento fosse explicar Quando eu era horrível, CH nem tava lá Lá em 2012 não tava pra me escutar Mas em 2016 eu tava pra apanhar Eu tava com a bolinha, eu tava com a bolha Depois de sinais da seletiva Hoje vai ser parte dois O pior é que ele não tem vergonha de montar um rosto Igual cê falou que ia ser um morte moço Tô trabalhando e aí vai voltar e fala Porra se agora ninguém tá enterrando Ninguém tá enterrando o seu mente Por isso eu faço o freestyle de uma forma diferente A morte tá aqui na minha frente Cê não me assusta, pois eu sou o próprio Billy Mendy Billy Mendy é uma piada Já que quando se trata de rap sem nem nada Mas agora eu perco o foco Eu dou mais medo do que a morte junto De dois caras numa moto Dois caras numa moto assustado Eu não tenho medo Só se o preconceito se eu falar mais alto Aqui cê vai embora Mano, por isso hoje eu caber É uma nova Intimizando no meio da parada Cê não falou que era favela E não entendeu a mensagem da quebrada Mas aí, agora eu vou pará-lo Igual o fronte falou Eu preconceito e eu realmente vou roubá-lo No final, você pode derrotar Mas eu tenho que derrotar Mas eu tenho que derrotar Porque você não sabe o que ele quer Mas mano, sabe que eu vou ficar dentro do lado Ele é no supermercado Trouxe o que segurança Tô com medo agora de morrer focado Não sei se você rima bem Cê tá improvisando Mas só que o seu nacional Essa galera toda ainda tá esperando Mas sempre é Cê tá ganhando conta Essa é a verdade E tá no bom pra lá Não tem nada mais Vem assim, não tem nada mais Calma, eu vou me sentir no joga ali Por seis de meires Agora eu podia te falar Mas o nacional também tá com pouca intriência Jornal do Gr flag, você vai te chamar O bravo e bravo Morre, Люja Morre secou 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 Esse aqui é o momento, mano, foi só uma rima Mas você foi burro e não contou o tempo Agora eu não entendi que papo doce Qual é o que você tá falando É do projeto Boca a Boca, Mofita Quem jogou eu de geral Mas onde era mesmo a carinha chica Onde é que você ganhou? Você tava apresentando Fala pra ele queñellão A final da especial fim de ano Ninguém sabe, tá gravado Vai lá olhar o resultado Quem ganhou final de Mar deがen-se E eu não tava lá Mas tem uma coisa aqui E agora é melhor perguntar Rapaziada vai explicar pra tu Quem foi o campeão do Mar de없ou aqui no ES? Vamos todos AUUUHH O que você está ligado? Em casa parece fácil A rima se destrói Sei que é a pagadinha hoje eu tozinho Mas tá mais pra carol de Niteróis Você está se falando freestyle E agora como é que você se ferrou Que eu to batendo em frente Hoje foi você que tombou É que eu sou a Carol do Rio de Janeiro Por isso que rimando o jogo pronto igual peteca Você não lava minhas calcinhas Eu vou botar você pra lavar minhas cuecas Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Engraçado Quando eu fui no tanque O seu amiguinho dentro do drama gostou Não é? Só to brincando Isso é improviso Relato aqui se está limpeza Dinheiro Agora nesse beat eu priorizo Tá bom o que eu acho engraçado E mano não se teme ele Eu até falei do nego drama Que ironia do destino Hoje você está usando a roupa dele Para de graça meu mano Para de gracinha Ele que usa a minha roupa Tem uns cinco anos que eu não vejo as minhas Mas fica tranquilo No primeiro rock tu falou de cueca Mas o Draco Drama é casado Se está querendo pegar ele A namorada dele se deixa careca Tudo bem seu pensamento se perdeu Não sabia que ele era casado Aqui eu sou solteiro Se ele é casado está aí em cima O problema não é meu Tá bom Devozinho apenas está brincando Johnny MC no beat Ela está renovando No beat sempre está te amassando Se for tranquilo Não amassa Ninguém para de graça Eu vou te amassar Acabar com o preconceito Sabe que agora na minha frente Você não demonstrou respeito Eu vou acabar contigo Fica tranquilo O bagulho é desse jeito E você vai pegar Mas se você está laricado Vai ser cobrada do mesmo jeito Tudo bem Se eu te leveiro Pô Vai cortar logo O meu cabelo Eu não estou entendendo Johnny Deve eu vai improvisar Seria foda Imagina a devuzinha careca E ia cortar logo Aquilo que você gosta de puxar Ganhar a trandobra Vou contratar vai ser meu pai Vai deixar eu falar aqui pra você Meu mano Como que você é um bosta Se estava postando seu cabelo Então tem alguma coisa De você transar de costas Vem na sagacidade Devozinha come Ela dá É família Viva a versatilidade Pode tudo No R.A.B Pode tudo Quando a palavra certa É se satisfazer Você falou que pode tudo Quando a palavra certa É se satisfazer Mas eu já te falei Que eu sou casado Então se ponha no seu lugar Eu não quero você Eu sou topa caralho Da sua namorada Tudo bem Devozinha e sem ideia Ele namorado é coente A lua Mas você não experimentou A lua cheia E agora E agora A lua cheia É o octógono No seu cú No seu cú E a vida vai caminhar A lua cheia 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 É no meio do seu cú É o octógono Nessa rima eu sou cruel Baby Shark E a la baguela É a bola de cristal Tudo bem Mas isso é batalha Você sabe Eu mando free Então quer dizer Que você é a famosa Mantiná Se puder Faço repreza A famosa Mantiná Pega essa fita Cala sua boca Que é minha vez de rimar Quatro lá Quatro cá E se for 10 Desculpa Eu vou ter que te entregar Uh Vai ter que me pregar Mantiná Mantinada Pega a rima E não sabe nem contar Ae Ela quer ser a gatinha Mas minhou no branco Foi essa tirando de azar Que encontrou com o gato preto Pelo contrário Eu vou mudar seu pensamento Até porque agora Uma coisa é vou te explicar Eu sou da macumba Gato preto foi minha sorte Se eu trompa com você Nunca que eu vou dar Negócio é gata preta Não adianta Só que desse jeitinho Você não vai entrar em Wakanda Sabe por que eu tô te falando Eu não se entrega Agora eu tô falando Aos ulusões Para que era preta Wakanda Sério não proceder E você invejoso Tenta ser rei Pena que nunca vai ser Na moral Eu falo isso Eu te envolvendo Meu verso é meio cobra Tá escorrendo meu veneno Esse seu papo Que você tá falando Esqueça Como é que eu não sou rei Eu na corona Minha cabeça É isso Vê se você aceita O Hulk tá rimando Cala a boca e respeita Aê meu balão Só te poupa Aí meu balão Aê meu balão Nós estamos de volta aqui Para a nossa lista do salve Só para finalizar esse vídeo Muito obrigado Quem ficou até aqui Pelo like que vocês deixaram Mas é o seguinte Meu mano Hoje a nossa lista do salve Está boa demais Porque mano Para ser um dos três escolhidos É assim meu amigo Quem pode 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 crer que o primeiro salve Por conta disso Vai ser para o Jorge Tá louco velho É muito bom A gente sente assim Na energia Aquela coisa bela Por isso que depois o Jorge O salve vai direto Para a Marcela Muito obrigado Por acompanhar o nosso canal Tem gente que não perde Um vídeo nem um dia Fica invicto Por isso que depois Da Marcela O salve vai direto Para o Victor Então muito obrigado Aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima